Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui mano, eu vou trazer mais um episódio da série de gameplays Dessa vez aí eu tô trazendo a gameplay com M4A1 Custom Headshot Essa arma aí toda em fachada mano, que chegou aí no CF recentemente E rapaziada, eu queria agradecer aqui já ao Juninho Que foi quem me prestou a conta aí pra eu fazer o vídeo Valeu Juninho, mano, tamo junto E aí rapaziada, nesse vídeo aqui eu tô fazendo um pós-comentário Então por isso que não vai ter Facecam, porque sempre a galera pergunta Tô trazendo aqui um pós-comentário, porque eu quero tratar alguns assuntos aqui com vocês Vou falar algumas coisas aqui importantes Mas mano, primeiramente vamos falar aí da gameplay mano É, a arma véi, eu vou ser sincero, eu não gostei muito, tá ligado? Eu não sei o que é que tá acontecendo, se era o CF que tava muito lagado Se era eu que tava ruim ou se é a arma que é ruim, tá ligado? Porque mano, eu tava, eu dava muita bala nos caras Vocês vão ver aí, eu dava muita bala nos caras Os caras também estavam lagados, vocês podem ver que tem hora que os caras voam do nada Eu tava tendo que dar muita bala nos caras Eu joguei bem mal essa partida aí, desculpa aí mano Mas cara, eu não gostei muito dessa arma É como eu disse a vocês, eu não sei se foi o CF, se é a arma Mas cara, eu não gostei muito, tá ligado? Mas o fato que eu gostei foi que ela tem a mirinha, tá ligado? Sobre o dano, eu não percebi muita diferença O dano dela é normal, a puxada dela é um pouco diferente O cara puxa, sei lá, ela é meio que torta, tá ligado? Mas mano, se eu fosse avaliar mesmo assim Um mais ou menos, tá ligado? Eu não gostei muito, não pretendo rodar nela Ela tá no mercado negro, mas sei lá, deixa ela lá Eu não vou nem tentar, porque eu não gostei Vocês podem ver, mano, que infelizmente o CF tá, mano Aí vocês podem ver na gameplay que tá muito osso de jogar Meu ping tava o quê? Eu acho que tava 50, 60, mano Mas tipo, tava com impressão de 130 o ping Você metia bala nos caras E mano, parece que a bala atravessava, tá ligado? Não tava pegando nos moleques O cara metia tiro numa tábua, já tava agoniado, mano E no final da gameplay aí ainda aconteceu um negócio que vocês vão ver quando chegar lá Mas rapaziada, nesse vídeo aqui, velho, eu vou tratar de um assunto que É, é meio, não é muito, não é que polêmico, tá ligado? Mas é que ultimamente a galera sabe que eu só tô entrando no PC, mano No final de semana, pra jogar, pra gravar os vídeos Na semana eu só entro pra, sei lá, entro pra fazer besteira, tá ligado? Entro pra divulgar um vídeo, postar o vídeo, anunciar no Twitter, no Face Que eu postei, só pra fazer isso, mano Eu não faço pra jogar, não entro mais pra nada na semana Só final de semana mesmo, velho E muita gente tava falando que eu tava ficando por fora Meio que por fora das atualizações do Crossfire, tá ligado? Não tava trazendo os vídeos logo assim que saiam as atualizações Eu antigamente, eu antigamente não, há pouco tempo Eu também comecei a fazer os vídeos É, um vídeo formativo sobre as atualizações Que estavam saindo, tá ligado? Agora eu não tô fazendo mais justamente por isso, mano Que agora eu só tô entrando no final de semana E geralmente no Crossfire As atualizações saem na quinta-feira Então, mano, na quinta-feira Na minha escola, toda sexta eu tenho prova, tá ligado? Na quinta-feira de tarde, mano Eu não posso logar no CF Eu tô estudando, tô dando uma revisada pra fazer a prova E, mano, isso tem muita gente falando Que eu não tô trazendo gameplay logo Eu tô demorando pra trazer gameplay com as novas armas E, cara, isso é que eu também queria falar, mano Eu queria avisar aí pra vocês Eu, nas antigas, quando eu tinha tempo Eu sempre que quando lançava, sempre quando lançava a atualização Eu procurava, mano, o mais rápido possível Ir lá, tá ligado? E gravar algum vídeo formativo sobre a atualização Mas agora não dá, tá ligado? Tipo, tem vez que o CF atualiza Eu só vou, eu só vou abrir o CF Executar o CF Quando, mano, no sábado Que é o dia que eu entro Então, eu peço desculpa aí a vocês As gameplays estão saindo demoradas As gameplays com as novas armas As atualizações estão saindo demoradas É por esse fato Eu também, mano Eu tô meio que longe do CF Por causa que eu só tô entrando no final de semana Então, eu não tô Desculpa de verdade isso Mas é por causa do meu tempo Porque, claro, se eu tivesse tempo Eu, com certeza, eu ia fazer esse bagulho Porque vocês sabem Antigamente, quando eu tinha tempo Eu fazia toda a atualização Que aconteceu no Crossfire Eu já fazia um vídeo informativo Ou fazia alguma coisa falando Mas, mano, é isso que eu quero Eu tô avisando isso aqui a vocês Porque muita gente tava falando Que eu não tava mais preocupando com o canal É, não que não tava trazendo mais as gameplays Com as novas armas Tava demorando É, é por esse É por isso, mano Que eu não tô trazendo Por causa que eu tô sem tempo Outro, outra coisa também A galera tava perguntando Sobre os reviews, mano Que eu tava demorando a trazer review É porque, mano Review é um bagulho trabalhoso Tá ligado? Você demora pra fazer E como eu só tô tendo final de semana Pra jogar e pra fazer o review Eu não Véi, final de semana Eu faço os vídeos E não sobra muito tempo Pra eu fazer um review Que é um bagulho mais trabalhoso Mas eu vou tentar me organizar aqui Vou tentar trazer É, eu acho que próximo É, eu acho que No caso Quinta-feira Vai sair um vídeo gameplay Com a Sniper A Sniper nova Que chegou aí A R93 Eu vou tá trazendo a gameplay com ela Já pra eu Já pra eu me livrar de tudo Das atualizações, tá ligado? Eu tô trazendo aqui Com a M4 Headshot E próxima gameplay Ou no caso Próximo vídeo Eu já vou trazer Com a nova Sniper E mano Eu vou ver esse sábado Eu não sei Eu não vou prometer aqui Mas eu vou tentar, mano Trazer um review É, da Kukilabaredas Que, ó, mano Já faz tempão Que ela chega no CF E eu não fiz Justamente pelo que eu já expliquei Aqui a vocês E, rapaziada Eu queria só dar os avisos finais Aqui, mano Eu queria avisar Que a galera que tá me pedindo Pra adicionar no Crossfire Eu tô com lista cheia E queria dar outro aviso Aqui também, véi Muita gente Fica pedindo meu Skype Fica pedindo meu Facebook Mano É, meu Skype Meu Facebook São privados, mano Porque, tipo Tem os bagulhos É, pô Tem familiares lá Tem colegas Então, mano Não é que, tipo Eu tô lá Eu posto uma foto Tá ligado? Os familiares E os colegas Vão comentar um negócio Aí chegam os inscritos lá Comentando Vamos pôr O bagulho de jogo Me chamando de Strider Então, cara Os familiares E os meus colegas Vão ficar, tipo Que danado é isso Tá ligado? Porque tem muita gente Que não sabe Que eu tenho canal Mas, cara Então é por isso Que eu não adiciono Nem no meu Face Nem no meu Skype Mas, mano É por isso que eu falo Curte minha página No Facebook Que lá eu tô postando Eu nem mexo no Face direito Eu só mexo na página Eu só posto coisa Na página, tá ligado? Então curte lá minha página Porque lá, mano Você fica por dentro De tudo Basicamente, beleza? Me seguem no Twitter Também que tá aí Na descrição Muita gente Eu não se comunico Tanto pelo Twitter Porque, sei lá, mano Eu não gosto muito Mas eu se comunico Mais pela página Beleza? Então, rapaziada Foi esse aí O vídeo da gameplay Da M4A1 Headshot Eu espero aí Que vocês tenham gostado Da gameplay Eu não Eu desculpa aí Pelas nubadas Mas, mano Se você gostou Deixa aquele like maroto Como eu tô sempre falando Isso nos vídeos, mano O canal ultimamente Tá show Tá passando de 900 1000 1100 likes Mano, tá voando Tá ligado? Tá voando mesmo o like Então, se você puder Deixar teu like Se você puder Compartilhar esse vídeo Com teu colega Isso é muito mais importante Sei lá, mano Se tu tiver no Face Marca ele Aí nos comentários Pra ele dar uma olhada Você não precisa nem compartilhar Se você só marcar Eu já tô satisfeito Beleza? Então é isso aí, rapaziada Se você é novo Se inscreve aí no canal Sejam muito bem-vindos Um abraço Falou Fui E até mais Valeu Fui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho